Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Não deis aos cães o que é santo, nem jogueis as vossas pérolas diante dos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, se voltariam contra vós e vos estraçalhariam. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazeio vós também, a eles. E isto é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Bem, Jesus nos convida a usar de sabedoria e consultar o discernimento num primeiro momento neste Evangelho. Não podemos desperdiçar o que é santo. Desperdiçar a nossa energia, o nosso empenho, naquilo que não vai dar frutos. E o próprio Espírito Santo nos dá este discernimento. E Jesus também nos ensinou isso de várias outras formas. Lembram-se quando Jesus mandou os discípulos saírem em missão para evangelizar? Mas a casa que não os recebesse, que eles deveriam sacudir até o pó de suas sandálias? Então, aqueles que não querem ouvir, não podemos jogar as nossas pérolas. Jesus também nos chamar a atenção para a caridade, para uma postura do bem e para entrar na porta estreita. A porta de Deus é estreita, mas é o caminho de salvação. A porta do inferno é larga, está muito perto de nós. E muitos se perderam, porque é fácil de entrar. E muitos continuam se perdendo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que nos ajude a encontrar a porta estreita. E não só encontrar, mas que nos ajude a desejar a porta estreita. Para que possamos trilhar um caminho de santidade, um caminho de justiça, um caminho do bem. Pedimos também que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, converter os nossos familiares que estão próximos dessa porta larga, que não é de Deus. Eu deixo essa mensagem para o dia de hoje e deixo aqui também o meu abraço fraterno. Amém. 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 Amém.